E aí, me conta, o que que tá pegando aí? Qual é a tua dúvida? No primeiro encontro, já rola ou é melhor não? Se gosta, relaxa. Discutir a relação, vale a pena? Fala tudo na hora mesmo, resolve tudo que tem que resolver. Afinal de contas, não vai se preocupar com bobagem, né? E tamanho? É documento? Se não tiver habilidade, meu amigo, não adianta nada, né? Não importa o tabu, tudo fica mais gostoso com amor e sexo. Hoje, 10h45 da noite, no Viva. Tchau.